Kazuma, é que não existem mais orques homens no mundo! Todos os orques homens foram extintos há muito tempo! As mulheres orques que restaram são conhecidas por capturarem homens de outras raças, sequestrarem eles e fazerem um monte de coisas bizarras! Elas são as predadoras naturais dos homens! A Darkness nem esconde que queria estar no lugar do Kazuma, ao descobrir que os orques deixaram de existir. A Cavaleira ficou tão chocada que perdeu totalmente o seu rumo. Eu nunca vi em nenhuma outra obra uma personagem com desejos tão bizarros quanto os desejos da Darkness. Não, peraí! Os orques deviam ser os predadores naturais das Cavaleiras! Eles são conhecidos pelo desejo sexual voraz e atacam mulheres assim que as veem! Esses já eram! Darkness, não!